Olá, seja bem-vindo ao canal para mais uma aula do nosso curso de FreeCAD básico. Então aqui no vídeo de hoje nós vamos gerar aqui esse sólido e nós já vamos começar a utilizar alguns recursos que vão facilitar bastante na construção do modelo. Poderia fazer como primitivo usar um cubo primitivo, mas eu vou fazer usando um outro recurso que eu acho bastante interessante também para quem está iniciando aí no FreeCAD. Então vamos lá para o FreeCAD, vou criar aqui um novo arquivo criar um novo sketch, escolher o plano XY. Nesse plano XY eu vou inserir metade apenas desse elemento. Então eu vou ter aqui um perfil 15 mais metade de 45, então 22,5. Eu vou ter 37,5, uma altura aí de 45 mais esse perfil de 25. Então trazendo ele para cá vou pegar o comando polilinha. Então usando polilinha eu posso criar ali aquele elemento apenas metade. Então aqui eu fiz a criação dessa polilinha, saio do comando com o ESC, seleciono as linhas que eu vou considerá-las como horizontais. Clico aqui em linhas horizontais, seleciono as linhas que eu vou considerá-las como verticais. Então aqui as linhas são verticais, tenho o meu esboço aí montado, né? Agora eu preciso colocar as dimensões. Então lembrando que aqui embaixo eu estou trabalhando com a metade, 15 mais metade de 45, 37,5. Então a dimensão dessa linha vai ser de 37,5. Depois a linha superior ali nós temos como dimensão 25. Então essa linha aqui vai ser de 25,5, o elemento aqui ele é 15, mais 15, vertical. Então essa linha aqui vertical 15 milímetros, essa outra linha aqui também de 15 milímetros. E eu posso fazer com que sair do comando, vou arrastar essa linha aqui para baixo e vou colocá-la também como 15 milímetros. Então já definimos a altura do nosso elemento aí. Ainda existem algumas restrições com relação ao que? Pode ver que você consegue deslocar aqui ainda. Então você vai precisar dimensionar esta linha aqui, que ela vai valer 15, desconto 25, então esse pedaço aqui vai ter 10. Então essa linha aqui vai ser uma linha com 10 milímetros. Basta agora que eu faço o quê? Como eu ainda tenho 2 graus de liberdade, quer dizer, ela pode se movimentar em X e pode se movimentar em Y. Então venho com esse ponto aqui, prendo esse ponto aqui com o comando de coincidência. Vou arrumar aqui as cotas, para poder ficar mais fácil de montar aqui o nosso modelo. Vou arrastar esse elemento para cá, arrastar esse cara para cá, esse 25 eu vou colocar ele aqui, 10 milímetros aqui e arrumei o nosso desenho aí. Vou fechar o sketch, ele tem uma profundidade de 55, então vou vir aqui e criar uma extrusão de 55 milímetros e eu vou observar pela vista daqui que ele tem essa condição. Então o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter, como eu fiz metade, eu vou duplicar esse cara. Como que eu vou duplicar esse cara? Eu tenho esse comando aqui em cima, construir um, criar um objeto simétrico. Ele vai pedir o elemento, então você vai primeiro clicar no elemento, objeto simétrico, não é isso que eu quero. Eu quero fazer o contrário, eu quero fazer o contrário, então saio daqui do comando, eu vou fazer este cara aqui. Eu quero que este cara... Bom, vamos girar a peça. Deixa eu girar esse cara aqui. Para eu poder criar a simetria. Então, vou selecionar mudando aqui. Eu preciso deslocar esse cara ao contrário. Então, eu vou ter que modificar aqui até ele encontrar o que eu quero. E pode ver que você faz a referência aqui pela face, tá? Então, você olhando cada um dos elementos, você vai poder saber qual deles você vai querer atualizar. Então, aqui foi feito pela face. Confirma aqui, tem um sólido gerado. Mas observa que ele está feio para caramba. Ainda tem aqui esse negócio que não está bem colocado dessa maneira. O que você pode fazer? Você pode vir aqui e trocar para parte. Seleciona os dois elementos. No caso aí seria o build, que ele já criou aqui. Você vem em peça. E você vai pedir para... Cadê ele aqui? Refinar a forma. Então, ele refinando a forma, ele tira aquela linha daqui. E você tem o teu modelo criado nessa mudança da bancada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Esse novo recurso que nós vimos, que foi o recurso de mirror. O recurso de espelho. E você só precisa criar metade da peça. E a partir dali, você consegue fazer a duplicação. Até o próximo vídeo.